Foi isto numa altura tão difícil como esta, haver esta abertura de oito lojas quase em simultâneo na região autónoma da Amadoria, com esta dimensão, resolvendo um problema de 300 e tal pessoas que voltam a ter o seu emprego. Isto é extraordinário, não só para a economia da região, como para a questão fatídica do desemprego que assola a Europa, o país e também aqui, infelizmente, a Amadoria. Nós estamos muito grátis ao Grupo Sonai, estamos muito grátis ao Grupo Continente, por ter-se arrojado nestes investimentos aqui e esperamos, sinceramente, que o povo da Amadoria contribua correspondendo ao investimento que aqui foi feito, nesta altura particularmente no Físico, como foi feito, nesta circunstância, por esta empresa. Nós estamos hoje a acompanhar aqui a reabertura, digamos assim, ou a abertura enquanto continente da loja de Machico. Vamos a seguir assistir à abertura da loja em Santana. Ontem estivemos na loja de São Martinho e hoje de manhã, segundo três, já abriu a do Estreito e a de Santo António. Seguem-se mais outras três, para já, e tudo isto acho que é extremamente positivo não só para os concelhos, para a população de cada um dos concelhos, mas, repito e sublinho mais uma vez, para a economia da região, bem precisada que está, de gente arrojada que se atreva a investir, remando contra a maré, porque é com estes que nós vamos conseguir mudar a região e o país também.